Olá gente, estamos por aqui novamente para mostrar alguma plantinha e aqui a gente estamos fazendo vídeo agora mais diferente que vamos apresentar mais um pouco das auxílias olha aqui o arranjo que ela fez aqui embaixo aí botou um rabo de burro aqui o rabo de burro é rabo de carneiro aí está aqui junto com a paraguaense e também só vai mostrar um pouco da evolução das orquídeas da senhora aqui debaixo do pé de rumã, não é mãe? sim olha aqui, que lindeza aqui essa aí é uma rumã agora no inverno elas estão tudo ficando mais aí tem gente que pergunta para falar um pouco de planta medicinal rumã é planta medicinal, não é? serve para pobre bandigas para que tenha inflamação a pessoa serve para o gagarejo para o gagarejo, estou dizendo que melhora porque eu faço isso, melhora um pouco também aí pronto, aí eu plantei esse pézinho de rumã que está vendo e maravilhoso, não é? eu sei e aqui está está aqui as orquídeas dela estão tudo bonitas aqui debaixo do pé de rumã, não é mãe? está bem bonitinha estão ficando tudo bonito eu estou comprando de dois em dois pés é olha aqui essa haste floral dela onde está está bem grandona aqui ficando grandona daqui uns dias quando ela teve florida eu apresento novamente, não é? é e aqui, essa daqui já tem uma austrazinha olha, uma haste floral, não é? é e aqui embaixo a evolução ela é de baixo da natureza é outra coisa, não é mãe? e apoio fica instantaneamente, não é rapaz? olha aqui essa florzinha aqui é e outra aqui, essa da amarelinha é eu tirei ela de lá, né? fica tudo grandona, bonita, ligeiro aqui está florinho também aqui, esse daqui esse pequenininho, né? pequenininho já está florinho também esse e aqui, aquele pé de planta ali como é que a gente é? é um pézinho de planta que tu trouxesse do sítio, né? foi do sítio, aqui já está grande já botou até um cacho já um cacho que já secou não é? é e aqui também eu quero estar mandando um abraço aqui para duas inscritas nossas do nosso canal que pediram para a mãe mandar um abraço e um beijo é Lucinéia ela decidiu fala no meu fala manda tua mãe mandar um abraço para mim no próximo vídeo aí quer dizer foi ontem, né? aí a gente esqueceu aí como foi eu já anotei está aqui no papelzinho aí manda um abraço pronto Lucinéia um abraço para você tudo de bom que nosso senhor lhe potreja um beijo a gente só eu só não sei um abraço eu só não sei o estado dela, né? mas Lucinéia ela vai saber que é com ela, né? é e também irmã Edileusa que ela é de Caruaru a senhora já falou com ela pelo zap pronto irmã Edileusa que Jesus potreja a senhora tudo de bom para a senhora que Jesus ilumine o seu caminho e um beijinho pronto está aí, né mãe? um abraço bem forte no fundo do meu coração muito obrigado muito obrigado muito obrigado e muito obrigado irmã Edileusa, né? Edileusa muito obrigado aí estão por aqui, né? mostrando a evolução aqui debaixo das plantas do pé de rumo, né mãe? e aqui está minhas afilhas e quem for quem gostar desse vídeo aí deixa o seu joinha compartilha, né mãe? compartilha, né? vá lá no sininho, né? e vá lá no estragando João Dinho 35 se inscreva no nosso canal vá lá, vá lá, vá lá eita vá lá, vá lá, vá lá, né? vá lá mesmo e aqui, ó também eu quero estar mostrando a vocês um pouco da evolução aqui do nosso das nossas marantas, né mãe? que a gente tem uma muda uma vez a gente também gravou um vídeo, parece, não sei eu não sei se tem um vídeo dela, a gente só fazendo as mudas dela só sei que estão aqui bonitas como tem muito vídeo, né? é aí tem muito como estão bonitona aqui já se desenvolvendo nascendo filhote, né? estão muito bonitinhas é aqui debaixo do pé de rumo aqui é meio que está no meio da natureza, né mãe? é, meio que está na natureza aqui ó, pé de rumo grande meu pé de salambaia grandão é aqui debaixo, né? ué e aqui é meus meus pedinhos de, né? orquídea de orquídea tá linda e maravilhosa elas evoluem mesmo, né? esse daqui é outro, ó fica bonitona mesmo já estamos botando aqui um bocadinho de coisa novinha eu sei daqui um dia ele começa, né? brotar, aqui tem outro ah, é rapaz e a Sarah também pegou cantou aqui uma jiboia e aqui foi uma jiboia que a minha amiga me deu sim dona Lucia me deu tá aí será que ela vai se dar bem aqui? eu estou observando ela para ver que ela vai se dar bem dá, viu? ela se dá muito, ó é a Sarah vai ver daqui um dia como ela vai estar aí grandona vai ficar bonita aí não é? eu já botei ela aí e aqui tem outra orquídea aqui dentro aí olha aqui, ó essa é aquela lá do sítio, né? é bonitona ela, é? da onde foi que eu trouxe? barba de velho não foi lá do sítio? não foi também? foi eu vi o vídeo o rapaz falando vi esse ó esse que que estuda negócio o rapaz que tem um nome parece que é barba de velho, né? é, barba de velho dizendo que o povo diz que isso acaba mas não acaba não não acaba as plantas não olha essa aqui que a Sarah botou também aqui, ó tá crescendo, ó tem por todo o canto dele, ó bonitinho, né rapaz? é, bonitinho olha aqui, mais aqui, ó olha aqui, tá ficando bem bonitinho, ó bonito mesmo as orquídeas que eu trouxe do sítio daquele tempo já tá tudo ficando bonito olha essa como tá bonita tá linda e maravilhosa não tá só no botou flor ainda, não sei? foi porque essa daqui é nova, né? é eu botei aqui no alvo essa daqui tá toda enraizada, repara olha sim, gente eu vou tá mostrando aqui a vocês aqui olha vocês sabem um pouco olha a evolução delas aqui nesse cachipó que eu faço aqui, ó é lindo tá toda enraizada olha aqui, ó olha pra aqui tá vendo olha aqui no cabo de vassoura olha pra aqui olha olha toda enraizada como ela enraiza todinho não é? fica linda olha pra aí, ó eu tava dizendo eu digo, vou mandar Dinho fazer outra eu vou fazer mais eu depois vou fazer como eu estiver fazendo eu vou vir pra aqui pra gente gravar um vídeo fazendo mudando ele, sabe? que nem um tu já tem um vídeo desse pronto com a gente mostrando, né? é aí tá aqui também tem uma composição aqui também com uma barbinha de velho botei aqui pro redor uma barbinha de velho é, olha olha pra aí a raia toda arraizada toda, toda, toda tem muito mais cachipô vou fazer cabo de vassoura tem muito lá em casa tem aqueles que a senhora me deu, né? é, eu vou arrumar mais pra tu fazer olha olha o tamanho dessa mambaia aqui olha o tamanho dessa mambaia aqui isso é porque o celular não cabe aqui tomou conta ficou bem grandona aqui, ó grandona, grandona ó tudo que eu aprendo fica grande eu não sei porque é a mão, né? ó é a mão olha aqui o tamanho dela aqui, ó é tá linda eu acho que não dá nem pra pessoa tirar a merda daqui, viu, mãe? não dá não não dá não? ninguém aguenta dentro do balde, né? não é? dentro do balde lindo, 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 viu? tá muito bonito esse pé de salambaia ó aqui, ó a flor do rumã a flor é muito linda, né? é a flor da rumã não é? é muito bonita rapaz é que nem o povo dele, né? a natureza a natureza é muito linda é e tem gente que pega, passa com o trator pega o bicho, destrói tudo, né? destrói pra criar gado oi né? pode dizer que uma coisa dessa a gente tá dentro da natureza né? esse aí e eu tô com vontade de ir mais olha aqui outra salambaia é essa ribóia, né? é outra ribóia esse aí foi de uma vida que muda também essa daí já é outra qualidade, sabe? ó aqui, ó essa daí é da verdinha e aqui atrás mesmo é que nesse é uma floresta aqui, né mãe? debaixo desse pé de rumã, né? a ver eu vou pra ir pra baixo não me lembro mais de nada olha ela aqui de novo olha o tamanho da bichona é grande a bicha tá enorme e aqui também eu vou tá mostrando aqui também de novo esse pé de eu não sei se é pé de colofito mesmo que eu tô achando ele tão grande tão enorme e bonito ó pra ir tá muito lindinho ele, viu? não tá? tá e ele bota a flor bota ele bota uma florzinha bem miudinha não é? é rapaz, interessante é interessante mesmo eu tô achando bonitinho também esse daqui, ó é que asa de anjo, né? é a asa de anjo, né? essa daí é vermelha ou é daquela da branquinha nilazinha? olha aqui, ó é branca é branca, ué olha pai é branquinha é branca mesmo é branca tá bem bonitinha na caqueira e essa daqui essa foiagem esse daqui é que nem o povo que é o pé da velói, né? mas não é não, né? isso é a velói de jardim e é? é, eu trouxe bem miudinho quando eu tava caminhando maisito eu sei olha como ele tá lindinho rapaz, tá bonito, viu? ele não tem leite, não? tem tem leite? tem leite também, tem agora cuidado com o leite dele, viu? ele só cresce assim redondinho eu sei é bonitinho, né? é e essa foiagem também eu tô achando linda ó a semente a semente dela a senhora acha que essa semente dela quando secar ela vai dar por aqui? vai eu acho que vai dar por aí, né? o filhotinho dela não é? bem cheia porque na verdade a gente no chito eu acho ela debaixo dos pés de planta né, de pau, né? é, dos pés de tua fé de planta é verdade é tá lindo mesmo, viu? aqui debaixo do pé de rumã tá um espetáculo, não tá? tá muito bonito aí tá ó aqui, ó essa aqui, mãe é a a samambaia rabo de peixe olha como é aqui os detalhezinhos das folhas dela, né? é é é bonita é que é rabo de peixe que é assim, né? que nem um rabinho de peixe é muito bonitinha e essa tá gigante tá gigante e ela fica drobando mesmo olha a raiz dela eu sei ó é cadêzito ferrou hoje tá não, né? tá não tá ali meu cachorro latindo aqui no quintal ó ó olha o alfinete o pé de alfinete esse daqui é grandão cresce e e o alfinete ela bota uma florzinha bem branquinha, né mãe? branquinha é tem que ver que ela bota uns cachinhos de flor, né? ela agora tá desenvolvendo tá vendo? tá a plantadinha aqui tá achando boa no calvão é pedinha de calvão eu gosto de ajeitar meus pés no de pranto é bom eu passo o dia todo é uma distração, né? é não me lembro de coisa ruim hoje desde a dia bem cedo eu cuidei do almoço cuidei da cabe cuidei aqui delas né mãe? é eu não gosto de ver as bichinhas malgratadas não já fica minhas grafetes meu cachorro aqui ó a cabeça dele ele é o olha aqui ó chinalzé oxi olha aqui ó outra bichona aqui bonitona bichona em cima da caixa assim em cima do poço não é? tá muito bonita essa daqui também isso aqui é de baixo do pé de rumã tanto essa aqui quanto essa daqui, né? é muito lindo mesmo é o quintal a selva de Severina a minha selvinha é eu não vou na mata as matas vem aqui, né? é olha aqui a outra a outra bem é bonita não tá bonita essa asa é de anjo é essa daqui é muito bonita não é? essa daqui eu vou procurar uma lata pra plantar outra outra carreira olha aqui ó a flor do morango ó olha aqui o morango é já tem flor por todo canto aqui e tá cheio de moranguinho, tá? tá tá cheio tá bonito é lindo olha aqui a flor olha não é rindo de Severina? é muito lindo olha aqui o moranguinho aqui em cima é o velhinho daqui um dia tem, né? já olá gente vou me encerrando por aqui né? que um dia hoje foi debaixo do pé de rumã quero dizer a vocês muito obrigado vá lá no nosso canal se inscreva ativa o sininho e vá lá no estraga na joão vinho 35 e ative lá também se inscreva lá, né? é tudo de bom pra vocês vão lá no canal Josifro também, né? assista lá o vídeo dela também que é muito bonitinho tem muitas flores bonitinhas e dizer a vocês muito obrigado que Deus abençoe tudo de bom e até o próximo vídeo um beijo um abraço bem grande e aqui esse pezinho de frio todo enfeitadinho pra vocês no fundo do meu coração muito obrigado gente fiquem todos com Deus né mãe? é fiquem todos com Deus né mãe? é e muito obrigado muito obrigado mesmo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau gente compartilha mas compartilha mesmo né mãe? fiquem todos com Deus e muito obrigado e deixe seu joinha aí que é importante para o nosso canal para o nosso canal continuar crescendo cada joinha né mãe? ajuda um pouco tchau gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser aqui ó verdade tchau 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 tchau